Música A expectativa é grande carão, cê é louco, cê nem queria imaginar 17 anos que eu não chegava nessa fase aqui E na ultima da caixa, na semifinal, nós vamos chegar na final Se Deus quiser, o trabalho é grande E Deus vai recompensar, que nós é merecedor disso aí É nóis, caralho É nóis na fanase, ô Caralho Aê, porra Missão cumprida Ô, missão cumprida, mano Trabalho Falei pra você que nós ia chegar Que o trabalho foi longo, caralho É isso aí, o resultado tá aí, tio Obrigado, caralho Parabéns, boa sorte Valeu, obrigado, caralho Fala pra nós aí Falta 20 minutos Aguenta o coração aí, mano Tá aguentando até agora Até agora, tá aguentando O time tá bem, o time tá bem Tá chegando legal Daqui a pouco vai ser o segundo Vai ter o churrasquinho lá na perradura Deus queira, vai ter festa Se quiser colar, já tá convidado Pode chegar lá O coração já não tá aguentando mais Eu tô ficando velho pra isso, cara A idade vai batendo Não adianta É muito amor pelo Nodo Olha aí, ó Olha o gol aí, ó Ó, cara, é muito amor Vai empacotar, hein, mano Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus Ainda não O meu time tem que é o pinhão da casa Aí depois vai morrer O boi pode morrer Vai tomar no cu, juiz Acabou, velho Ó a porra Essa porra O jogo pra derrubar O que vale é a vitória, acabou Você é louco O coração aí, mano Tá suando, velho O coração é muito por hora, né, velho Trazer essa comunidade toda aí é difícil Ainda mais agora A primeira vez que ele tá chegando Vamos chegar pra marcar a história Vai ter que chegar Vai ter que matar uns dois boi pra... pra galera aí Já tem um pouquinho lá guardado, lá esperando Pera aí, pera aí Vamos na final, caralho Agora que vier lucro Vai vir o título, se Deus quiser Com muita humildade e pé no chão Duas vezes quase eliminado Superamos todos os objetivos Toda dificuldade Vamos na final Deus abençoe Só acrescentar Só acrescentar mais uma coisa A semana passada Eu fui falar de arbitragem E essa semana é em dobro, hein Por favor Muito cuidado com o que vai ser Com as atitudes lá dentro Vai ter problema pra punir, certo? Primeiro é o seguinte Foi muito trabalho Nós trabalhamos muito pra isso mesmo Nós não medimos esforços Chegamos aqui É um time de comunidade É um time que luta muito pra chegar aqui Só a gente sabe o sufoco que há Outra comunidade é o seguinte É só festa Muito obrigado Muito obrigado a comunidade Pô Teve do nosso lado Ajudou nós em tudo Pô A minha maior alegria É poder ver a comunidade Desse jeito Tudo bem A minha maior alegria Amor Pô A minha maior alegria